Subseção 4ª. Dos órgãos executivos da Administração Superior Artigo 25. São órgãos executivos da Administração Superior Inciso 1º. Secretaria de Apoio Internacional Inciso 2º. Departamento de Contabilidade e Finanças Inciso 3º. Departamento de Registro e Controle Acadêmico Inciso 4º. Departamento de Material e Patrimônio Inciso 5º. Procuradoria Jurídica Inciso 6º. Coordenadoria de Comunicação Social Inciso 7º. Comissão Permanente de Vestibular Inciso 8º. Comissão Permanente de Pessoal Docente Inciso 9º. Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo E. Inciso 10. Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia NIT Artigo 26. A Secretaria de Apoio Internacional SAI compete divulgar a importância dos vínculos que a UFSM possui com o exterior por meio do intercâmbio acadêmico, da mobilidade de conhecimentos e dos contatos profissionais e interinstitucionais e especificamente Inciso 1º. Gerar uma atitude mais favorável à cooperação com o exterior Inciso 2º. Estimular o intercâmbio de pessoas e ideias no âmbito científico e cultural Inciso 3º. Promover crescimento institucional e científico reforçando as áreas solidamente implantadas e estimulando áreas menos desenvolvidas, é Inciso 4º. Motivar a constante busca de novos horizontes, para alcançar melhor desempenho acadêmico e profissional Artigo 27. Ao Departamento de Contabilidade e Finanças. DSF compete Inciso 1º. Executar, assessorar, supervisionar, orientar, controlar e coordenar as áreas orçamentária, financeira e patrimonial da Universidade Inciso 2º. Produzir operações de contabilidade analítica e sintética. Dos atos e fatos de gestão praticados pelas unidades administrativas, centralizadas no sistema SEAF Inciso 3º. Exercer o acompanhamento e controle físico-financeiro dos projetos e atividades da Universidade que envolvem aplicações de recursos de qualquer origem, inclusive os decorrentes de contratos, ajustes e de convênios Inciso 4º. Verificar a legitimidade do processamento dos atos e fatos administrativos que dão origem à despesa e a boa e regular a aplicação dos dinheiros públicos Inciso 5º. Manter controle a fim de verificar o cumprimento das disposições legais e administrativas na arrecadação e aplicação dos recursos no âmbito da UFESM Inciso 6º. Zelar pela probidade na aplicação de numerários, valores e outros bens da Universidade ou a ela confiados Inciso 7º. Manter atualizado o rol dos agentes responsáveis no SEAF por atos de gestão, valores, bens da Universidade ou a ela confiados Inciso 8º. Determinar diligências que se tomarem necessárias à instrução de processos na área de competência do Departamento Inciso 9º. Fornecer aos órgãos de controle interno e externo do Governo peças e elementos exigidos por lei ou por solicitação dos órgãos competentes Inciso 10º. Oferecer às autoridades competentes, no âmbito da UFESM, balancetes e balanços contábeis, posições orçamentárias, financeiras e patrimoniais e, ainda, relatórios e análises de situações econômico-financeiras Inciso 11º. Elaborar levantamento das contas anuais e organizar os respectivos processos de prestação contas Inciso 11º. Abrangendo todas as responsabilidades dos administradores e demais responsáveis, obedecidas às normas pertinentes à matéria Inciso 12. Efetivar levantamentos, com base nas informações pertinentes, a fim de organizar processos de tomada de contas especiais dos agentes responsáveis, para ser submetido à apreciação e ao julgamento a cargo dos órgãos de controle Inciso 13. Promover a inscrição de despesas legalmente empenhadas em restos a pagar e sua baixa conforme legislação cabível Inciso 14. Diligenciar, juntos aos agentes responsáveis, para que sejam senadas as irregularidades eventualmente constatadas em prestações de contas Inciso 15. Elaborar processo de tomada de contas especial quando o agente deixar de cenar irregularidades diligenciadas e que possam resultar em prejuízo para a UFESM, inscrivendo em conta contábil adequada, bem como proceder à baixa de inscrição da responsabilidade de agentes que tenham sua prestação de contas considerada regular Inciso 16. Praticar todos os atos de gestão financeira no âmbito da UFESM, inclusive movimentação de recursos, na forma da lei Inciso 17. Manter atualizado, como unidade setorial contábil do MEC, o SEAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, relativamente a todos os atos e fatos contábeis praticados no âmbito da UFESM Inciso 18. Manter atualizado a regularidade fiscal da UFESM junto aos órgãos fiscalizadores na esfera federal, estadual e municipal, é Inciso 19. Manter atualizado a regularidade cadastral da UFESM junto às unidades responsáveis no âmbito federal, estadual e municipal, é Inciso 20. Atuar como gestor setorial da UFESM, junto ao SCDEP, Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, mantendo a interação com o gestor central, um POG, e orientando os servidores da instituição nos processos de concessão de diárias e passagens, na aplicação da legislação pertinente e na boa articulação entre os usuários envolvidos Artigo 28. Ao Departamento de Controle e Registro Acadêmico. Del que compete Inciso 1. Proceder à confirmação da vaga, recebimento de documentos, de novos alunos da UFESM Inciso 2. Proceder à chamada de suplentes no programa de ingresso ao ensino superior PES e vestibular para o preenchimento de vagas Inciso 3. Proceder à conferência da documentação, referente à conclusão do ensino médio, dos ingressantes pelo PES e vestibular Inciso 4. Elaborar editais de inscrição para ingresso em curso de graduação da UFESM Inciso 5. Prestar assessoria às coordenações e departamentos, quando da elaboração da oferta de disciplinas Inciso 6. Manter atualizado o arquivo de alunos em atividades evadidos Inciso 7. Atualizar o sistema acadêmico com vistas à matrícula dos alunos de graduação e pós-graduação Inciso 8. Fornecer documentos escolares, tais como, atestados diversos, históricos, guiás de transferência, declarações, certificados, diplomas de graduação e pós-graduação, certidões, e outros documentos relativos ao sistema acadêmico Inciso 9. Proceder à atualização dos registros acadêmicos nos históricos escolares dos alunos Inciso 10. Fornecer o programa didático de disciplinas Inciso 11. Manter atualizados os dados estatísticos referentes aos alunos Inciso 12. Analisar e verificar o cumprimento do currículo dos cursos de graduação e pós-graduação para fins de diplomação Inciso 13. Registrar diplomas, por delegação de competência, de cursos da UFSM e bem como das instituições de ensino superior indicadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE Inciso 14. Realizar estudos e pesquisas de legislação acadêmica, análise e interpretação de resoluções, portarias, pareceres e decretos, relacionados com o ensino superior Inciso 15. Registrar certificados de cursos eventuais expedidos pela UFSM devidamente aprovados pelo CEP Inciso 16. Elaborar proposta de calendário acadêmico de graduação da UFSM Inciso 17. Prestar assessoria à administração da UFSM, referente à legislação acadêmica Inciso 18. Manter atualizado o guia do estudante, conjuntamente com a Prograde, bem como fazer sua distribuição à comunidade universitária Inciso 19. Emitir parecer a Prograde, sobre solicitações de transferência com amparo legal Inciso 20. Proceder à matrícula de alunos especiais I e II, é Inciso 21. Registrar apostilas nos diplomas expedidos no exterior e devidamente revalidados Artigo 29. Ao Departamento de Material e Patrimônio Demapa compete planejar, organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relativas à contratação de serviços, aquisição e gestão de materiais e patrimônio da UFSM especificamente Inciso I. Coordenar o levantamento das necessidades de aquisições e contratações de bens ou serviços para a UFSM Inciso II. Formalizar os processos de aquisições ou contratações conforme determina a legislação vigente Inciso III. Coordenar o gerenciamento dos contratos e termos de permissão Inciso IV. Executar as atividades necessárias para a aquisição de produtos no mercado externo, bem como gerenciar a cota de recursos anuais, liberada pelo CNPq Inciso V. Receber, registrar, transportar e distribuir materiais adquiridos pela UFSM Inciso VI. Sistematizar, registrar, organizar e controlar a carga patrimonial da instituição Inciso VII. Orientar, cadastrar e habilitar parcialmente pessoas físicas ou jurídicas e acompanhar o desempenho dos fornecedores Inciso VIII. Cumprir e fazer cumprir a legislação e normas pertinentes à área de sua atuação Inciso IX. Capacitar os usuários dos serviços do demapa barra UFSM, é Inciso X. Criar, implementar e avaliar ações que auxiliem no aperfeiçoamento das ferramentas de gerenciamento usadas pelo demapa barra UFSM Artigo 30. A Procuradoria Jurídica. Projur compete Inciso I. Exercer assessoria jurídica relacionada, de qualquer forma, com a matéria administrativa Inciso II. Velar pelo cumprimento das leis, estatuto e regimento na esfera da Universidade Inciso III. Atuar extrajudicialmente nas questões contenciosas em que faixe parte, ativa ou passivamente, a Universidade, ou qualquer de suas unidades Inciso IV. Emitir parecer sobre contratos, ajustes e convênios no interesse da Universidade Inciso V. Emitir parecer sobre assuntos jurídicos submetidos a seu exame, é Inciso VI. Executar outras atividades correlatas ou necessárias à eficiência de suas atribuições específicas Parágrafo único. A Projur contará com uma sessão administrativa Artigo 31. A Coordenadoria de Comunicação Social compete Inciso I. Executar os serviços de rádio, televisão, comunicação institucional e produção de notícias Inciso II. Estabelecer a política global de comunicação para a instituição Inciso III. Facilitar a ação dos veículos de comunicação na busca de informações sobre a Universidade e manter constante relacionamento com a imprensa local, regional e nacional Inciso IV. Dar apoio aos eventos científicos, educacionais e culturais que se realizem na instituição, é Inciso V. Informar a sociedade sobre os fatos e acontecimentos ocorridos na UFSM Artigo 32. A Comissão Permanente de Vestibular Coopervis compete planejar, coordenar e executar os processos seletivos da Universidade, adotando providências referentes à divulgação do processo seletivo, inscrição, elaboração, impressão, aplicação, supervisão e correção das provas e classificação de candidatos, bem como da realização das ações vinculadas a esses processos. § 1º. É de competência da Comissão o estabelecimento de normas administrativas à execução e ao aprimoramento desses processos seletivos e respectivas ações. § 2º. A Copervis contará com uma Secretaria de Apoio Administrativo. Artigo 33. A Copervis terá um Presidente e tantos membros quantos necessários às suas atividades, todos professores da Universidade, indicados pela Pró-Reitoria de Graduação e designados pelo Reitor. Artigo 34. A Comissão Permanente de Pessoal Docente. CPPD, órgão diretamente subordinado à Reitoria, tem por finalidade o assessoramento, o acompanhamento e a supervisão de execução da política de pessoal docente do Magistério Superior, estabelecida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e especificamente 1º. Apreciar os assuntos concernentes 2º. A Línea A. As Alterações no Regime de Trabalho dos Docentes. 3º. A Línea B. As Avaliações de Desempenho para a Progressão Funcional dos Docentes. 4º. A Línea C. Aos Processos de Ascensão Funcional por Titulação. 5º. A Línea D. As Solicitações de Afastamento para Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, é 6º. A Línea E. A Concessão de Acréscimos Salariais Decorrentes de Titulação. 2º. Desenvolver estudos e análises que permitam fornecer subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificações da política de pessoal docente e de seus instrumentos. § 1º. A CPPD conta com uma Câmara de Ensino Médio, Técnico e Tecnológico para tratar as questões dos docentes da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico. § 2º. As normas de funcionamento da CPPD são estabelecidas em regimento interno próprio. Art. 35. A Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo. COPSIA compete instruir os processos administrativos disciplinares na instituição e as sindicâncias em órgãos vinculados à administração central. Art. 36. A COPSIA será constituída de sete membros efetivos nela lotados, que poderão integrar tantas comissões quantas forem necessárias ao bom andamento dos trabalhos, podendo, para isso contar com a participação de outros servidores da instituição. Art. 37. A COPSIA terá um coordenador com a incumbência de coordenar todas as suas atividades, bem como constituir comissões para cada sindicância ou processo disciplinar administrativo. Art. 38. O funcionamento e as atribuições dos membros da COPSIA serão definidos em seu regimento interno próprio. Art. 39. Ao Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. NIT e Compete. I. Promover ações à prospecção de conhecimentos gerados no âmbito da UFSM que tenham potencial inovador para a geração de invenções. Inciso II. Promover ações voltadas à disseminação da cultura de propriedade intelectual na instituição. Inciso III. Promover a adequada proteção das invenções geradas no âmbito da UFSM. Inciso IV. Elaborar e zelar pela manutenção de políticas institucionais de proteção às invenções no âmbito da UFSM. Inciso V. Contribuir para que haja uma adequada proteção das invenções geradas na instituição. Inciso VI. Gerenciar o portfólio de propriedade intelectual da UFSM. Inciso VII. Promover ações relacionadas à transferência do conhecimento gerado no âmbito da UFSM para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social, tecnológico e cultural do país. Inciso VIII. Incentivar ações relacionadas à inovação e empreendedorismo no âmbito da UFSM. Inciso IX. Apoiar a estruturação e o desenvolvimento de ações de incubador S do Centro de Inovação da UFSM. Inciso X. Coordenar as ações do S Centro S de Inovação da UFSM. Inciso XI. Coordenar as ações que a UFSM mantiver com o Parque Tecnológico de Santa Maria, é Inciso XII. Analisar e emitir parecerem contratos e convênios com vistas ao enquadramento dos mesmos na lei de inovação. Parágrafo único. O NIT contará com uma Secretaria de Apoio Administrativo. Artigo 40. Funcionam, no âmbito da instituição, sem se configurarem em órgãos da estrutura organizacional a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos. QPAC é a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. CIS. § 1º. A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos. QPAC compete instituir, analisar e emitir parecerem processos de acumulação de cargos em que incidem servidores docentes e técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Santa Maria, observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A Comissão será constituída de cinco membros, de livre escolha e designação do Reitor e presidida por um deles a ser escolhido na primeira reunião. Inciso 2º. Nas faltas ou impedimentos do Presidente, assumirá a direção dos trabalhos o membro da Comissão, de maior tempo na instituição, presente na reunião. Inciso 3º. As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, uma vez constatada a existência de quorum. Inciso 4º. Constatada a ilicitude da acumulação, a Comissão deverá submeter o processo com parecer ao Reitor para as providências cabíveis. Inciso 5º. Da decisão que julgar ilícita acumulação de cargos, caberá recursos ao Reitor, a ser interposto no prazo de quinze dias a contada data em que o interessado receberá notificação da decisão. Inciso 6º. Recebido o recurso pelo Presidente, este será submetido a plenário, na primeira reunião ordinária que se seguir, para reforma ou confirmação da decisão. Inciso 7º. Confirmada a decisão, será o processo encaminhado ao Reitor, dentro de quarenta e oito horas, para apreciação e deliberação sobre o recurso, é Inciso 8º. O funcionamento e as atribuições dos membros do QIPAC serão definidos em seu regimento interno próprio. § 2º. A Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. Seis com composição e funcionamento disposto a essa em legislação específica compete. Inciso 1º. Acompanhar a implementação do Plano de Carreira em todas as suas etapas, bem como o trabalho da Comissão de Enquadramento. Inciso 2º. Auxiliar a área de pessoal bem como servidores, quanto ao plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em Educação. Inciso 3º. Fiscalizar e avaliar a implementação do Plano de Carreira no âmbito da respectiva Instituição Federal de Ensino. Inciso 4º. Propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o aprimoramento do Plano. Inciso 5º. Apresentar propostas, fiscalizar a elaboração e a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoal da Instituição Federal de Ensino e seus programas de capacitação, de avaliação e de dimensionamento das necessidades de pessoal e o modelo de alocação de vagas. Inciso 6º. Avaliar, anualmente, as propostas de lotação da Instituição Federal de Ensino, conforme legislação vigente. Inciso 7º. Acompanhar o processo de identificação dos ambientes organizacionais da IFES proposto pela área de pessoal, bem como os cargos que os integram, é Inciso 8º. Examinar os casos omissos referentes ao Plano de Carreira e encaminhá-los à Comissão Nacional de Supervisão. § 3º. O funcionamento e as formas de encaminhamento da CIS serão definidos em regimento interno próprio. § 4º. Acompanhar o processo de investigação dos ambientes organizacionais da CIS serão definidos em regimento interno próprio. É a forma que os anúncios diferentes fontes são definidos em regimento interno próprio. O funcionamento e as formas de encaminhamento da CIS serão definidas em regimento interno próprio. Obrigado.